Olá, pessoas! Eu sou a Paula Ferreira e hoje nós vamos para o sexto episódio da segunda temporada de Vida de Show. Eu já falei para vocês aqui onde foi a primeira casa que eu morei, a minha primeira amiga de show. Já falei para vocês sobre a primeira apresentadora que eu conheci e hoje eu vou falar para vocês sobre os primeiros shows de meninas trans que eu vi aqui em Campinas. Quem foi a primeira que eu tive a oportunidade de ver e conhecer? Mas antes, se você está inscrito no canal, dá aquele checkzinho, dá aquela olhadinha para ter certeza que você ainda está inscrito aqui. Se você não tiver mais, por favor, volta para cá. Não está inscrito, nem conhecia o canal? Seja muito bem-vindo aqui a um canal para contar histórias. Sejam as minhas histórias que às vezes são divididas em séries. Sejam histórias de vocês que escrevem aqui para o canal ou a história dos meus entrevistados. Então venha, se aproxegue, se inscreva agora, já curte esse vídeo antes que vocês se esqueçam. É muito importante clicar no sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo e receberem todos fresquinhos na hora que eles saem. A primeira vez que eu tive a oportunidade de ver um show foi na boate Double Face em Campinas. Era um show que tinham duas meninas trans nesse dia no elenco. Uma era a Jaqueline Grutchenko e a outra que nós vamos falar com ela hoje, a Krishna. Logo que eu cheguei em Campinas, o Sidney, que foi a pessoa que me trouxe, que esteve no primeiro episódio dessa segunda temporada, me trouxe aqui para Campinas. Ele sentou comigo e falou assim, olha, aqui existem umas rivalidades aqui em Campinas. Já estou sabendo. Que é assim, família contra família. Algumas umas não gostam da outra. A gente não sabe disso. Como nós somos as meninas que acabaram de chegar, somos neutras, vamos tentar não nos envolver nessas confusões. E aí ele falou assim, então nós vamos assistir o show hoje, nós vamos lá na Double Face, nós vamos assistir os shows. Você faz a serena. Tipo, assiste o show, se gostar muito fica para você. Se não gostar, fica para você também. Porque a gente pode acabar elogiando o show para alguém que não gosta da pessoa que está fazendo o show, ou acabar falando mal do show para alguém que gosta. Então a gente vai fazer as neutras. Eu falei, fechou, não vou expor meus sentimentos aqui. Abriu as cortinas e quem aparece lá para fazer show? Krishna. Gente, para vocês entenderem, o que eu vi no palco era uma mistura assim, ó, de uma modelo, uma supermodel assim, maravilhosa, misturada com uma vilã da Disney, uma coisa meio icônica assim, sabe? Tipo, a Krishna tinha uns olhares, ela olhava, ela apontava o dedo, um olhar superior assim, e ela ria no palco durante a música. Ela era muito vilã de filme, aquela coisa que a gente gosta, aquela vilã de novela que a gente torce para que ela se dê bem. Eu lembro que tem um momento durante o show dela, desse primeiro show que eu vi, que ela para assim, está dublando, aí de repente não tem mais dublagem, ela olha assim para o espelho, ela estava com um rabo de cavalo e uma franja, aí ela olha para o espelho assim, escova, pega uma escova do nada, escova a franja, se arruma e volta a dublar. Lembra que o Sidney falou para mim assim, fica neutra, fica fria, não fala, porque vai que alguém que, enfim, porque a gente não conhecia a Krishna, também não conhecia as outras pessoas que estavam na boate, aí ele falou, fica na sua, lembra disso? Não consegui, amor. Eu ficava babando, olhando para ela assim, falei assim, caralho, ela é maravilhosa, ela é maravilhosa, é ícone, é ícone. Ai, a gente já colhava o Sidney. O Sidney também pediu para eu não falar nada, não aguentou também, a gente ficava, ah, maravilhosa, maravilhosa. Muito incrível assim, fiquei apaixonada por Krishna. Eu tenho mais historinha dela, mas eu vou contar no final desse vídeo. Hoje o vídeo está longo, para quem gosta de vídeo longo, então vai se lambuzar aqui com a história. Com vocês, Krishna. Olá, galera do programinha, né, do canal da Paula Ferreira. É com enorme prazer que eu venho aqui dar essa entrevista para ela, porque eu sou meio chata para falar, né, sobre uns assuntos aí, porque, ai, eu sou muito bocuda. Mas a Paula é de longa data, então a gente manda a bucha. Então, Paula, a Krishna, eu trabalhava como modelo, era um menininho, trabalhava na agência Picos com Morango, que eu fazia desfile para eles, e já era agenciada pela... e também conhecia a Jaque nessa época. Não vou falar o nome dela, porque não tem nada a ver, porque sabe que a gente trans não gosta que fala o nome. E eu era agenciada os dois menininhos, e nós fazíamos, né, desfiles por aí afora. E eu já era conhecida pelo Gilberto Alaúr devido aos desfiles que eles iam assistir, eles viam, e sempre me viram como Krishna. Aí, depois, eu fui... eu era muito amiga da Jaque, e nós fomos morar juntas, porque ela tinha saído da casa dela, eu também tinha saído, a gente foi morar junto, e quando foi morar, eu. Já era influenciada assim, né, como se diz, eram todos menininhos. Luma, Jaque, né, eu, todos os garotinhos. Nós fomos morar no Solimões, mas as meninas já frequentavam balada, balada gay. Eu, a minha primeira balada gay que eu fui, foi no Sintonia, que era lá na Barão de Itapura. Aí eu entrei e vi aquele sim, aquela coisa de home metal tal, e teve um show, que era na pista de dança. Não lembro quem foi na época que apresentou, mas eu via e falava assim, meu Deus, eu pago a língua, viu, Paula? Eu tenho medo disso, porque eu pago a língua. Eu falei, gente, palhaçada. Mas eu gostei, eu gostei, eu sei que eu sou um bocudo, eu falo, mas eu gostei. E aí, logo quando eu fui morar no Solimões, nós tudo de menininho, a Duda já fazia show no pubs nessa época. E eu falava, vai, coragem, meu Deus do céu, como pode subir em cima do palco, fazendo isso, aquilo, aquilo, outro, e pouco, né. Mas assim, eu sempre, aquela, você vê, o preconceito já vem do nosso próprio meio. E aí eu comecei a morar com elas, e a Duda todo sabadinho pegava a mochila dela, pá, ia fazer o show, e eu só sondando, né, só vendo, mas até então de menininho. Aí depois, eu peguei, e frequentando a boate, eu fui numa festa que era uma festa montada, que tinha, você acha que homem, vestia de mulher, mulher vestida, um negócio assim, que era no pubs. Na época que eu já entrei, o Ronaldo, que era um dos donos, já tinha morrido, só era o Marquinhos e o Maurício. E eu fui montada, e as bichas, vamos, não, elas iam montadas de mulher, né, a Jaque, a Luma, e eu não queria ir. As bichas, não, você vai com a gente, você vai com a gente, vamos montada. Menina, aí eu falei, vou montada. E a Duda, aquele jeito dela, assim, ai, negra, vamos rapar seu braço. Eu falei, ai, não, 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 rapaga o sovaco de jeito nenhum. A Duda, vai, você vai ficar de mulher com esse braço peludo? Aí eu falei, ai, só um pouquinho. Aí eu falei, ah, tá, tá. Menina, desci. Aí, como o povo já me conhecia como Krishna, o modelo de desfilado, aquela coisa toda, quando eu cheguei de menininha na porta-bote, o Maurício virou pra mim e falou assim, agora não é mais Krishna, é a Krishna. Aí eu pensei, ai, você, e eu, toda embutada, que as bichas tinham me montado à força, praticamente, né, ai, você tem que ir com a gente. E opa, menina, na hora que eu cheguei lá, e eu lembro que via muito reco na Bubz, menina, aquele dia eu fiz a festa, a festa, fiquei com vários. Ai, amiga, aquele dia foi assim, melhor dia da minha vida. Eu me senti. Aí, quando foi no outro, acabou a festa, o brudinho, quando foi no outro sábado, as monas tudo se montando, e eu já assim, ai, Duda, acho que eu vou montada de novo. Mas aí já não era festa, era dia normal. A Duda, ai, negão, então vai lá, escolhe o modelo. E eu fui montada de novo, e funcionou de novo, entendeu? Aí eu peguei de novo, eu falei, ai, eu gostei desse negócio, parece que eu funcionei, entendeu? E aí foi começar, foi começar, né, todo sábado eu ia com as meninas, que eu ia com a Jaca, com a Duda, mas elas já estavam fazendo show a Jaca, que já estavam fazendo show a Luma, já estavam fazendo show a Duda, só eu que não. E foi aí, que depois que o Maurício me chamou de Krishna, eu comecei todo sábado montado de Krishna. Isso, a gente tem sombra de dúvida. Eu amo, de paixão, minha, sabe, minha musa inspiradora, Márcia Pantera. E a gente até hoje tem contato, e a gente, por isso que falou assim, as pessoas passam pela sua vida. E só as pessoas verdadeiras, as pessoas que te fazem bem, são as que permanecem, entendeu? Então, amiga, aquilo que eu falo com você, os vudus que vêm só atrasar a vida da gente, a gente canta pra ele subir, sabe, e ele deixa a vida levar. Amiga, quando eu comecei a fazer show, vamos lá atrás, no começo, eu caí de paraquedas. Não foi uma coisa que eu me preparei, entendeu? E eu sou muito abusada, porque eu sou assim. Quando os outros me dão o limão, eu tento fazer uma limonada, mesmo que a limonada saia rala. Mas você tentou. Você não pode deixar de tentar as oportunidades. Por exemplo, quando falaram pra mim assim, vamos fazer programa na rádio, que era a FM, que na Glicério aí o povo todo me escutava, que eu fiquei três anos na Ouro Verde FM, eu falei assim, bora, vamos fazer, vamos ver o que dá. E foram três anos. E quando eu fui apresentadora de TV, foi a mesma coisa, eu fui escolhida assim, no tapa, entendeu? O que eu falo, quem nasce com estrela, nasce com estrela. E teve muitas pessoas que se incomodou com isso, apresentadoras de boate, que chegaram até a perguntar pro meu próprio empresário, nossa, mas por que ela, uma negra, falaram pra ele? Ele chegou assim, porque branca tem um monte. Eu quero fazer o diferencial, você tá entendendo? E aí, foi pessoas conhecidas, pessoas que eu dei a mão, mulher. Isso que dá raiva. Pessoas que chegou em Campinas passando fome, que eu tô me encostando pra falar, mas não vou falar. Pessoas que chegou em Campinas passando fome, você vai lá, você dá a mão, e a lazarinha vai, pá, morde lá na frente. E ele falou quem que era, né? E então, amiga, eu sempre, as oportunidades que me aparecem, eu me jogo. Aí teve um dia que eu tava sentada, assistindo o show das meninas, e a falecida colibri, que era uma apresentadora do sábado, tava assim, super atrasada pro show. O show já tava, já tinha passado da hora, e o povo já tava todo fólico ali, perguntando e tal. E o povo pronto no camarim, mas a falecida colibri não tinha chegado. E eu tava linda, sentada lá na frente, mas montadinha. E ó, peguei gosto pela coisa, montadinha, mas até então... Aí o Maurício chegou desesperado, desesperado, e falou assim, gente, a colibri não vai poder vir, porque teve um problema lá, não vai poder vir, e agora o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Ele simplesmente olhou pra mim, o Maurício, e falou assim, apresenta o show você. Eu falei, como assim? Ele falou, apresenta o show você. Aí eu falei, tá, aí eu pedi, tá, vai pro camarim agora. E eu entrei, do jeito que eu tava ali montada, eu entrei pro camarim. Aí eu lembro desse dia, acho que era a Duda que ia fazer show, se eu não me engano. Ai, tu tá fazendo aqui, megrana. Eu peguei e virei e falei assim, ai gata, me jogaram aqui, e não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Aí o Maurício veio, e falou, olha, você fala as programações da semana seguinte, só que não tinha música preparada, nada. Era só pra apresentar, tocava a música, eu entrava e tal. Aí ele falou assim, essa aqui é, você lê as programações da casa, assim, assim, assado e tal. Aí, abriu a cortina, na hora que abriu a cortina, o povo olhando, eu sentada, tava sentada, que tinha uns banquinhos no fundo, eu sentada assim, aí o povo sem entender nada, vocês estão sem entender nada, né? Não estão entendendo nada? Nem eu. Nem eu. Me jogaram aqui, eu vou fazer esse fubá, eu vou apresentar as meninas que vão fazer shows, são maravilhosos, e uma salva de palmas pra elas, mas o povo, você vai ver com o povo. Porque eu não sabia o que tava acontecendo. Eu falei assim, ele pediu pra apresentar, eu vou apresentar. Aí eu falei, deixa eu ver se elas estão prontas, pra nós começarmos esse caldão, porque a nossa apresentadora, que é a Colibri, teve um problema, não vai poder vir hoje, e hoje quem vai estar aqui com vocês sou eu. Então você finge que eu sou uma musa maravilhosa que tô aqui apresentando, e ó, aplaude aí, aplaude aí, porque o povo aplaudiu, tá lá, estão prontas meninas? Então, fui e apresentei. Aí na hora que terminou a apresentação, eu tava lá com as meninas, eu falei assim, gente do céu, eu caí aqui de paraquedas falando com as meninas no camarim, aí o Maurício, entrou. O Maurício entrou, porque eu olhou para mim e falou assim, olha, você está contratada. Eu falei, como assim contratada? Eu pagava aluguel naquela época, era uma luzinha que entrasse, era dinheiro. O Maurício virou para mim e falou assim, você está contratada. Eu falei, como assim contratada? Aí eu peguei e falei assim, olha, agora você vai fazer show, eu vou abrir a sexta pra você, que a sexta na época não tinha show de sexta, então o show vai ser sexta, sábado e domingo. Na sexta vai ser você, no sábado a Colibri e no domingo a NET. Aí eu assim, sem saber, eu falei assim, gente, mas eu não fui preparada para isso, eu só quebrei o galho dele, mas ele falou assim, você está contratada. Aí eu me ligava assim, então tá, eu estou contratada, eu estou contratada. aí ele me ligou e falou assim, olha, você vai durante a semana na casa do Esmar, ensaia um número e vai que vai. Então, tipo assim, elas gostavam do que faziam, aquela coisa, aquela música que eu adoro, e eu fui tacar ali de paraquedas, fui ter que ir à força. Aí eu fui na casa do Esmar, eu sempre falava assim, para o Esmar e para o César, ai, o que eu faço? O César olhava para mim e falava assim, hoje eu ia fazer o Whitney. Ele era meu empresário, né? Eu falava, César, o que você acha que eu devo fazer? Você vai fazer o Whitney Houston. Aí ele escolhia a música, que eu ficava ensaiando o meu Bom Babalu e me jogava. Então, tipo assim, tinha a Tânia Brasil, que era uma artista maravilhosa, maravilhosa, perfeita, né? Tinha a Nete também, que não deixava a desejar. Então, a Jaque, que dublava muito bem, aquela coisa, tudo a Duda, aquela coisa. Ai, mano, eu me enfiei no meio, sabe? Mas só que, desde o começo, lá de trás, não pelas meninas que moravam comigo, porque elas me defendiam com unhas e dente, principalmente a Duda. a Duda, ah, entendeu? Ela sempre estava ali, dando uma força, e nunca deixava a minha moral cair, sabe? Nunca. Mas eu sentia pelo elenco da casa, entendeu? Que tipo assim, sempre, na época tinha a Morsa, tinha a Géia, tinha o povo, né? Não o povo de São Paulo, mas o povo daqui mesmo. Então, tipo assim, ela não participou dos Novos Talentos, ela não fez nada e está aqui, entendeu? E isso, meio que foi rotulado, entendeu? E aí, todas as vezes que eu fui, tipo assim, que eu fui fixando, digamos assim, na área dos shows, tanto é que eu estava vendo vídeos, que você já gravou, com as pessoas que passaram por aqui, e você pode ver que na época que você conheceu, era Jack, Duda, Luma e Krishna. Você vê que o povo não fala da Krishna, era Jack, Duda e Luma. Vê se alguém comentou da Krishna. Porque eles sempre queriam me apagar. Sempre queriam me apagar. Mas eu sempre estava ali insistindo. Só que tipo assim, porque eu era bocuda. Se você falar A, eu vou falar B ou C. Eu não vou deitar, porque você é branquinha da pele clara, ou você é loira bonita, ou você tem a taxada como a Miss Simpatia, ou então a Miss Mundo. Meu, não vem que não tem. Então, eu sempre sofri esse tipo de coisa ali dentro. Então, tipo assim, ai, elas eram talentosas, e eu era sempre a babalu da turma. Mas eu provava pra elas, com babalu ou não, eu estou aqui, juntinho com vocês, do lado de vocês. Entendeu? Então, tipo assim, tudo que eu fazia, sempre repercutia. Quando eu fui pra Gentes, ser contratada da Gentes em São Paulo, quando eu cheguei aqui em Campinas, ai, é E.K. dela. Ai, quando a turma daqui começou a frequentar a Gentes, e me viu no palco da Gentes, gente, ela está lá mesmo. Você está entendendo? E ai, quando foi pra I.P. a primeira de Campinas, a primeira de Campinas, certo? Que foi gravar o show de Calouros, fui eu, meu amor. Ai, depois que eu fui, foi a leva todinha. Porque eu fui, indiquei a Jaque. Depois que a Jaque foi, ai, começou em todas as outras que foram. Mas lá, a primeirinha que foi lá, fui eu. Certo? E ela sempre metendo a língua. Ela sempre metendo a língua. Inclusive, a falecida Tamiris, eu tive um probleminha com ela, uma vez, na Double. Porque eu abri o show, e naquela época, eu estava muito hormônio, e Zapotinho estava gritando. Então, eu fazendo o show, e ele caiu, a parte de cima. Só que na Double, ali já era boate, né? A gente já sentia em casa, eu comecei a bater peito, aquela coisa toda. Aí, terminando o show, na hora que terminou o show, Vigá falou assim, ai, peito, ai, peito, ai, peito, peito tenho eu, sou bonita. Eu peguei, virei e falei assim, nossa, ai, eu sou bonita. Aí, eu escutei aquilo, quando a luz tinha apagado, aí eu peguei o microfone, você sabe que eu sou triste, já virei e falei assim, né? Ela morreu, a gente era amiga, viu gente? Não estou falando mal dela, não. Não é porque morreu, virou santa também, né? Aí, ela virou falando isso, ela, menina, naquela época, tinha a Sueli, que as filhas dela, aquele povo todo. Aí, eu peguei o microfone, e falei assim, naquele dia, justamente naquele dia, eu tinha gravado, foi uma das minhas gravações na minha televisão, que foi o programa do Ratinho. Aí, eu peguei pra ela, e falei assim, engraçado, né amiga? Você pegou o fly hoje, da boate, é meu rosto, que você viu lá. Você ligou a televisão, agora, que você vinha pra balada, às sete horas da noite, engraçado, que era eu que estava lá. Você tem certeza que a bonita é você? Mora, a boate inteira, sabe que a boate gosta, uma palhaçada, a boate é... aplaudindo aquela coisa toda. Mulher, na hora de ir embora, as travas estavam tudo lá fora, me esperando. Me esperando, mulher. Eu lembro que aquele dia, eu falei, Gilberto, e agora, o que eu faço? Gilberto, dá um tempo aí, pelo amor de Deus, não sai agora. Então, mulher, eu sempre tive esse negócio, tanto pro lado travesti, da coisa, como desde lá de trás. eu chegar hoje, eles falaram assim, não, elas foram amáveis comigo, não. Entendeu? Principalmente na época do The Club, espaço bar, aquele povo tudo, que eu estava me transformando, aquela coisa toda. Você está entendendo? E era sempre aquela coisa, eu ligava, 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 marca show. Aí dá um número, dá uma datinha pra ela, pra ela sossegar. Você está entendendo? Mas isso já era máfia lá de dentro, que eu já sei. E era tudo gente, que quando chegava, ai que bom que você está aqui hoje com a gente. Eu odeio falsidade. Por isso que eu batia de frente com elas. Você está entendendo? E elas falavam assim, ai que bom, na hora que eu chegava no camarim, oi que bom que você está aqui hoje com a gente. Sabe como te vai se fazer um favor, de dividir camarim comigo. Você está entendendo? E eu abusada, precisava de dinheiro, eu ia lá buscar meu dinheirinho sim. Você está entendendo? Como todas. Então amiga, sempre meu horário torto, sempre, nunca tive as portas abertas. Eu estourava as portas de tanto bater, porque elas fechavam e eu ia lá, não, vocês vão abrir suas malditas? E entrava. Então eu costumo falar, a vida pra mim, principalmente de show, nunca foi fácil. Então eu não vou chegar aqui agora no canal e falar, ai, era uma maravilha, todas as minhas, mentira, era mafiosa, era uma mais mafiosa do que a outra. Era uma puxando o tapete da outra. Ai, eu sou a melhor nisso, era a melhor daquilo, eu nunca quis ser a melhor, Paula. Até então, porque eu sempre botei uma coisa na minha cabeça, ser a melhor dá muito trabalho. Porque o dia que você amanhecer chateada, não muito boa, o povo vai cobrar. Eu lembro de uma cena da maravilhosa Joyce, que eu amo de paixão, uma cena que eu estava na Massivo e eu lembro que ela estava em crise com o namorado dela, porque eu frequentava muito Hortolândia e o namorado dela de Hortolândia. Eu sabia que ela estava nessa crise com o namorado e eu estava na Massivo e ela foi fazer um show. E aquele dia, eu vi que eu falei assim, gente, ela não está legal. Foi aquele dia que ela não está. A Maldita ali debaixo, assim, nossa, hoje parece que não é a Joyce que está no palco. Aí eu peguei e virei e falei assim, gente, vocês têm que parar para perguntar se ela não está legal, espera terminar o show, se você está presente em alguma coisa, você não estava legal hoje, você está precisando de uma força. Mas a Maldita está lá embaixo, sarrapeando. Certo? Então ninguém, viado, não tem empatia com o próximo. Porque se eu te ver chateado, eu sei que você está sempre rindo, eu vou chegar para você e falar assim, Paula, por que você está chateada hoje? O que que aconteceu? Se você sentir a vontade para se abrir comigo, o mínimo que eu posso fazer é te ouvir. Mas não, é uma raça que se você chegar, elas adoram que o negócio dá shabu para você, até uma música que enrosca quando você vai fazer show e enrosca as músicas, elas estão lá embaixo, está se ferrando, está se ferrando. Elas são assim, Paula do céu, é esse desgosto que você vai estando, que você vai olhando, meu Deus, eu preciso disso? É uma hora que você para e pergunta, meu Deus, até que ponto vai isso? E aí, mulher, eu tive anos, até fechar o Bubz, eu estava no elenco do Bubz, e elas ali me engolindo a seco, a seco, mas me engolindo. Aí, quando eu já saí do Bubz, que fechou o Bubz, o Gilberto Aloura me pegou, me adotou. Aí, eles me levaram para a Double e olha, eu falo uma coisa para você, são duas pessoas, assim, marcantes na minha vida, porque eu chegava e falava, Gilberto, minha luz vai cortar, ele está aqui e depois você desconta no seu cachê. Gilberto, é isso, eles abraçam a gente, eles falam assim, gente, vocês estão aqui, vocês fechem a caminha, eles sempre teve isso, da boate, você está entendendo? E eles foram uma das pessoas também que chegou a me levar para o escarpão de ouro lá em São Paulo, você está entendendo? Então, são poucas pessoas que me deram a mão mesmo, assim, tipo assim, me deram a oportunidade, virou e falou assim, vem, fica com a gente, o que pintar, a gente te arrasta. Me levou, como eles levaram a Joyce também, entendeu? Foram poucas as pessoas que me deram, que marcou a minha vida, que foi o Maurício que me colocou ali do nada para fazer show, você está entendendo? E as meninas, a Jaque, a Duda, a Luma, sempre me ajudaram, sempre que eu tinha um salto só, que era o que corria, que corria o mundo, que as coisas naquela época eram muito difíceis, você está entendendo? Era muito difícil naquela época, mas elas estavam sempre ali me dando força, o Gilberto e o Alaor sempre me deram a oportunidade, e as coisas foram surgindo, você está entendendo? e a Pan. Então eu tive as pessoas certas, as pessoas que me ajudaram, entendeu? E tive as pessoas também que eu olhava a cara da pessoa e fazia a linha, sabe? Às vezes, muitas das vezes, eu olhava e falava assim, ai, maravilhosa, é ruim, maravilhosa você querida, sabe? Bem sarcástica, você está entendendo? Então, mulher, essa vida de show é uma ilusão, aí na hora que você pega e cai a ficha delas, entendeu? Ai, maravilhosa, isso, maravilhosa, aquilo, hoje em dia eu olho e falo, meu Deus, ela é tão maravilhosa, tão, tá aí. Ai, mulher, olha, em termos de show, eu achei que eu briguei, eu briguei, eu bati a boca, eu discutia por tão pouco, entendeu? Então, tipo assim, eu tive altos problemas, eu tive, assim, alto estresse, com coisas tão banais, que hoje eu olho pra trás e falo assim, gente, eu, eu discuti, eu briguei, eu insisti, eu não precisava de nada disso, você está entendendo? E, por exemplo, é que minhas amigas minhas falam lá na Europa, nossa, Cris, você não está nem fazendo show, mas, Paula, eu acho que Deus põe tudo na hora certa, no caminho da gente, na hora certa. Ontem, eu botava uma pelúcia no ombro e me fazia de estola. Hoje eu tenho uma raposa legítima no meu guarda-roupa, você está entendendo? Hoje eu tenho roupas, eu tenho cristal varóvis, que hoje eu tenho roupas de estraze, de estraze, de estraze, que às vezes eu pego um top e vou pra uma balada, eu pego uma saia e vou pra uma balada. E até as minhas amigas falam, você não está fazendo show mas por que você compra tanto vídeo? Eu falo assim, meu filho, eu vou na feira, eu vou na feira de estraze, mas eu vou, você está entendendo? Então, acho que Deus põe tudo na hora certa. Eu te pergunto, meninas, às vezes eu vejo vídeo, meu antigo, eu falo, meu Deus, que cabelo era esse? Como que eu trabalhava com isso na cabeça? Porque hoje ela tem condição de pôr uma lei, ser caríssima, a tela no rabo, você está entendendo? É caro? É. Mas eu tenho condição pra isso. Aí vem as hipócritas e dizem assim, ai, dinheiro não é tudo. Vai, meu amor, entre chorar aqui, os boletos, prefiro chorar lá no Paris, viu? Bem, olhando os boletos assim, mas eles não é da França. Você está entendendo? Então, mulher, ele nem que o cheiro fala assim, ai, dinheiro não é tudo. Eu falo, não é tudo bem, mas manda buscar muita coisa, viu? Só não dá saúde, porque saúde, quando Deus fala, é a hora de nós prestar conta, ó, você pode ser milionária, não vai resolver nada. Agora, tirando saúde, amor, o resto, ele dá um jeitinho de trazer pra você, viu? Mulher, eu parei, a decepção veio, porque quando eu recebi a proposta de ir pra eu, pra Europa, eu fui, falei que eu estava contratada da Double, de, de, era de sexta, era de sábado, eu acho que era de sábado, acho que era de sábado, e eu tinha, precisa proposta pra ir pra Europa, e, mesmo assim, eu já fazia meus biquinis aqui da Ban, que era pra puxar um arrozinho a mais, e aí, eu cheguei pro Gilberto e falei assim, tem a oportunidade, eu vou, eu, como eu falei pra você, eu pago pra ver, se vai dar certo, vim, se não, põe o rabo de meio, das pernas e volto, linda, na intimidade, e aí, mulher, eu cheguei, virei, falei pro Gilberto assim, eu não vou perder essa oportunidade, eu vou, o Gilberto falei, não, tá tudo bem, aí, nisso, ele foi, e contratou a Tuani, nisso que ele contratou a Tuani, todas as casas que eu fazia fixa, eu pedi desculpa, e me afastei, porque eu iria viajar, e aí, a minha viagem não deu certo, a primeira, nisso que não deu certo, mano, não tinha como eu correr atrás, de voltar pras baladas, e aí, eu comecei pra Jundiaí, trabalhar em Jundiaí, junto com as meninas de lá, obviamente, as malditas daqui, ficando sabendo que eu tava lá, me chacharam, horrores, ah, a Europa dela é ali, eu precisava pagar conta, Paula, eu precisava sobreviver, ah, a Europa dela, a Europa tá ali, a Europa dela tá ali, Jundiaí, junto com as meninas na rua, mas aquilo, eu chegava em casa, eu chorava, eu chorava, eu não tinha cara, pra ir pra boate, porque de tanto bimimi, que chegava na minha cabeça, às vezes chegava a dia de sábado, eu queria curtir o sábado, eu falava, ah, não, vou ficar em casa, porque pra ver os outros olhando torto, e me chuchando, eu prefiro ficar em casa, e aí, eu ficava em casa, Paula, e aí, o que foi? Nisso, essas vindas e vindas, eu fui na, a Joana, teve um dia que eu fui na casa da Joana, a Joana Teta, que todo mundo conhece, e ela ia receber uma pessoa, da Europa, que era, que era a Latoya, nisso, chegou a Latoya e a Luísa, aí, eu peguei e fui, ajudei a Joana a fazer os negócios, tinha que fazer lá dela, aí, eu sentei lá fora, com a Luísa conversando, aí, nisso, a Luísa falando das coisas da Suíça, aquela coisa toda, aquela coisa toda, e eu me empolgando, amiga, e eu peguei e olhei assim, pra ela, e eu falei assim, a Luísa foi, entrou, pra fazer as coisas que ela tinha que fazer, e a Latoya já tinha terminado, e eu estava lá fora chorando, nisso, a Latoya chegou pra mim, falou, mulher, você quer mesmo ir pra Europa, eu falei assim, eu queria, mas a primeira, a primeira tentativa minha, não deu certo, tal, aí ela pegou e falou assim, peraí, aí ela fez toda a correria, mora, mas foi questão assim, era no sábado, ela fez toda a correria, vamos, 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 quando foi na segunda, na terça-feira, eu estava em Guarulhos, embarcando pra Suíça, e a Latoya ficou, junto com a Luísa, que era amiga dela, aí, eu fui tudo na caladinha, Paula, fiz tudo assim, papapapapapapum, quando eu vi, eu acordei no Brasil, eu dormi no Brasil, e eu acordei na Suíça, aí fiz tudo na caladinha, aí o que que eu fiz? eu fui, que era pras pessoas que, eu devia uma satisfação, que era as pessoas que me ajudou, que merecia saber, não, onde que eu estava, aí eu peguei um cartão, lembro se fosse hoje, um postal lá da Suíça, e escrevi pro Gilberto e pro Alaor, cheguei, tô na Suíça, assim, assim, assado, e botei o número do meu telefone, na hora que chegou o postal aqui pra eles, na Double, eles ligaram, o Alaor ligou pra mim em seguida, desejando boa sorte, que as coisas corressem bem comigo lá, assim, assim, assado, foi aí, devido ao Alaor e o Gilberto confirmar, que eu estava na Suíça realmente, foi que elas engoliram, ela foi, você tá entendendo? aí dali, minha vida foi toda uma trajetória, tudo, aí eu peguei e fui, parei, aí eu fui desgostando, foi que eu olhava de lá, aí eu falava assim, meu Deus, aí você vai vendo as coisas acontecerem na sua vida, as coisas dando certo, aí você pega, você só precisa de Deus no coração, e minha estrela, que graças a Deus brilha muito comigo, você tá entendendo? aí eu parei pra pensar, aí veio aquela reflexão tudo, entendeu? arrumando as palhaçadas, discussão de camarim, aquele quebra palma com a outra, entendeu? ai menino, só faltava parar e pensar, ai Gilberto, desculpa pelas palhaçadas, discussão, as vezes são de saco, vocês tiveram de aturar minha nessa época, brigando por causa de data, brigando por causa de dia, brigando, nossa menina, acho que eu evoluí tanto nessa Europa, que numa dessas eu falei assim, não, isso não é pra mim, tá? isso não é pra mim, aí quando eu voltei, eu botei na minha cabeça assim, agora eu posso fazer show sim, hoje é aniversário da Paula, eu vou lá fazer show pra Paula de presente, você tá entendendo? tira a questão financeira de lado, você tá entendendo? e aí depois que eu voltei de lá, fiz, fui de jurada no Padrão Chieta, fiz show na festa do Alifer, depois eu levei ele embora também, fiz show na Raika, então assim, hoje eu falo que hoje a Krishna faz, pode fazer show? pode, mas eu faço show pra amigos, em festa de amigos, num dia, que se é uma boate do dia chamar, pra ir lá fazer, vou lá e faço, você tá entendendo? mas não é aquela coisa assim, que eu vou tirar assim, como, ah, eu quero crescer nisso, eu quero fazer história nisso, porque ó, já passou, entendeu? então aquilo que eu falei pra você, eu não vivo de passado, eu quero ver hoje, e o que a vida me propõe daqui pra frente, porque você pode ver, se você entrar no meu Facebook, eu não posto foto de lá de trás, que até então eu vou ficar revoltada, porque quando o Aroi entra, a gente melhora, você tá entendendo? então eu não gosto, eu sempre falo só, quem vive de passado é museu, entendeu? então eu não gosto, eu não gosto, entendeu? aí fica postando foto lá de trás, fala, não gente, hoje eu tô melhor, hoje eu tô mais evoluída, hoje eu tô com cabelo melhor, hoje eu tô podendo fazer um botox maravilhoso, entendeu? quando tá caindo, a gente estica, entendeu? então quer dizer, hoje é outra realidade, então hoje em dia, eu me vejo com outra cabeça, hoje em dia, show, se tiver que fazer show, é brincando de fazer show, essa é a verdade. A história, é assim, engraçada, foi na época que nós morávamos nos Solimões, e quem me lembra da época que eu era modelo, eu usava uma franja, esticada à força, né, mona? com o Tuiuiu, a gente esticava a força, que era tastefu, mona, eu usava tastefu, que era uma pasta verde, pra alisar, menina, aquilo que não passava do oro, queimava o couro cabeludo, que ficava até ferida, né? e eu alisava aquilo, Paulo, que eu queria assim, o bicho caindo, né, eu usava aquela franja, aí teve um dia que eu alisei, eu lembro que era no Réveillon, eu ainda tava de menino, não era trans ainda, mas eu fervi, horrores, aí eu alisei minha franjona tal, que eu bati aqui, aquela franja caída, né? E aí eu alisei, aí as meninas, aí detalhe, e falei, vou pintar, porque essa pasta era tão forte, que ela queimava o seu cabelo, deixava o seu cabelo perder na cor, aí eu fui lá na época, eu peguei um tablete de Santo Antônio, mano, e pá, tá aqui o tablete de Santo Antônio em cima, e eu vou curtir meu Réveillon, mulher, tá, fomos descer, mas as meninas tudo desceu, nós descemos tudo pra balada, e tamo lá, e o Bubis, era, era, a pisidança era minúscula, minúscula, então eu não tava lá dançando, na pisidança tal, mas eu de olho no meu cabelo, porque se o cabelo secasse, amiga, se o cabelo secasse, era o doce, aí toda hora eu ia pro banheiro, molhava a mão, molhava a franja, deixava ela bem molhadinha, eu queria ver ela batendo, na hora que eu jogasse o cabelo, eu queria ver ela batendo, então eu tava bem molhadinha, eu ia na picha de dança, Paula, ia lá na picha de dança, jogando a minha franja, jogando a minha franja, quando eu olhei, porque era Réveillon, o povo tava de branco na pista, Paula, na hora que eu tô jogando, tô jogando, tô jogando, eu tô olhadinha pra os bichos que tavam assim, perto de mim, tavam todas chapiscadas de preto, porque eu morava, todas, tavam assim, todas chapiscadas de preto, porque eu jogava água, a tinta saia, menina, toda chapiscada de preto, aí eu peguei e fiz assim, eu fiz a frase, eu fui saindo de firinho, eu falei assim, vou sair daqui de firinho, porque na hora que as bichas percebem, vai ser um coiol ababado, aí, mano, eu fui, que tinha assim, o bicho de corredor, aí eu sentei ali na ponta, e vi as bichas tudo saindo, se limpando, e eu pianinho ali, amiga, elas não sabiam da onde tinha vindo, essa tinta preta, que tinha pegado na roupa delas, e eu ali, pianinho, querida, eu falei, deixa minha franjinha secar aqui, senão eu vou apanhar, aí depois, no outro dia, você acaba, aí você vai contar, aí eu cheguei para a dúvida, e falei assim, Dudas, viu que o povo estava tudo chapiscado lá, dando uma pista de dança, ai menina, meu cabelo está saindo, então depois, no outro dia, você vai contar, e dar risada do que aconteceu, tá bom, meu anjo, olha, foi um prazer imenso, dar essa entrevista para você, e tem muitas pessoas, Paula, que perguntam assim, ah, eu procuro a Krishna na rede social, eu não acho, gente, a rede social, eu não estou como Krishna, eu estou como Cris, isso, Cris, Zanoni com E, no final, Cris, Zanoni, você está entendendo? E aí, vocês vão para o Instagram, para o Facebook, e lá, manda o convite, se eu achar que você merece, eu aceito, um beijo, tá bom, meu amor, ela não fala que eu sou closeira, agora eu posso, vocês sempre pedem, para que eu deixe o vídeo, um pouquinho mais longo, vocês viram que esse ficou bem extenso, né, espero que vocês tenham gostado, e agora eu vou contar para vocês, uma história que eu passei com a Krishna, o ano era de 2006, acho que era, 2006 ou 2007, um desses dois aí, mas era 2006, e eu encontrei a Krishna, numa boate chamada Don't Stop, que ficava em Campinas, fazia muitos anos, que nós não nos víamos, primeiro, que no início, eu tinha ido para o Paraná, fiquei lá um tempo, né, como já contei para vocês, e quando eu retornei, ela já tinha ido para a Europa, então nós não tivemos contato, assim, já fazia muito tempo, que não nos vimos, e eu sempre tive essa admiração, por ela, então eu falei, vou lá, falar com ela, e eu cheguei lá, falei, Krishna, e aí, quanto tempo, como é que você está? Eu cheguei perto da Krishna, e ela pôs a mão assim, primeiro aqui, e olhou para mim, ela é super alta, ela olhou para mim, e falou assim, ai, desculpa, eu não consigo mais falar bem, eu vou português, mas ela falou isso, com sotaque, meio que sueco lá, só que na mesma hora, que ela falou isso, alguém chamou ela aqui, então ela fez o dedinho, a letra para mim, ela fez o dedinho assim, tipo, espera, e foi aqui, falar com a pessoa, como estava muito barulho, a pessoa falou alguma coisa, que eu não sei o que era, eu com o dedinho aqui, no meio aqui, ou assim, pensei assim, é o que? Gente, pelo amor de Deus, não tem como perder a língua, desse tanto tempo, você pode até ficar enrolando, mas não tem, fiquei eu na minha cabeça pensando, essa minha, ela está doida, ela está doida, ela não gostei, fiquei meio assim, ela com o dedinho aqui, e eu falei, quer saber, eu não vou ficar aqui não, virei e saí, deixei ela lá, mas eu vi de longe, que ela terminou aqui, ela com o dedinho aqui, aí ela voltou, quando ela voltou, eu não estava mais, ela deu uma olhada, ok, continuou conversando com a pessoa aqui, deixou, a boate era muito grande, ia dançar, ela ia dançar, cada um no lugar, então foi, 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 até que a gente se encontrou de novo, porque nós tínhamos os mesmos grupos de amigas, então a gente se encontrou numa roda de novo, e ela conversando, contando as coisas lá da Europa, e eu pensei assim, ela não está falando português agora, fia, falou para mim que não estava conseguindo mais falar português, está arrasando com o sotaque campineiro maravilhoso, aí alguém também reencontrou ela naquele momento, falou, Krishna, você é por aqui, aí ela fez a mesma coisa, ela falou assim, ai, eu não consigo mais falar bem a sua língua, mas ela falava zoando, só que ela zoava com, sem sorrir nem nada, para não parecer aquela brincadeira, que eu acreditei, só que ela terminou de falar isso, a pessoa falou, ah, Krishna, aí ela riu, aí todo mundo riu, o pessoal da roda riu, e eu ri também, mas eu ri por dentro, eu ficava assim, Paula, tu é muito otária, ela estava brincando com você. Eu fiquei muito feliz de fazer esse vídeo hoje com a Krishna, foi muito difícil chamar ela, ela não me atendia, não queria vir inicialmente, ela tem os motivos dela, o vídeo ficou mais longo, e teve um motivo, que eu acho que a Krishna, ela sempre foi muito incompreendida, penso eu, olhando aqui, fazendo uma releitura da vida dela, por causa dessa vilanice que ela criou, esse ar que ela criou, para as personagens dela no palco, e que ela trouxe para o dia a dia dela, nada mais foi que uma autodefesa, sabe, a sociedade LGBTQIA+, a sociedade heterocismo normativa, toda a sociedade, a gente é ser humano, a gente erra muito, nós erramos umas com as outras pessoas, e eu vejo a Krishna muito como vítima desse sistema, uma mulher trans, negra, nos anos 90, vocês imaginam esse combo, quanta coisa ela não deve ter passado, que a gente nunca vai saber, porque ela guarda aí nessa casca, de mulher poderosa, que sim ela é, mas, eu vejo que ela é uma pessoa muito do bem, muito legal, eu sempre gostei muito de conversar com a Krishna, eu sempre ri muito dela, com ela, e, eu acho que ela foi incompreendida, então eu quis deixar o vídeo mais longo, porque eu quis deixar ela falar, eu queria escutar, eu queria escutar a Krishna falando, então eu espero que vocês tenham gostado, as redes sociais dela estão aqui embaixo, na descrição do vídeo, segue ela lá, vocês vão se divertir muito, e quem segue ela nos stories, quem vê os vídeos dela, vai se divertir muito, porque a Krishna do palco, existe até hoje, no dia a dia, na vida dela, obrigada por vocês terem assistido até aqui, se inscrevam no canal, curta, compartilha, um beijo, e tchau, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto